O deputado Jonas Melo, boa tarde! Bom dia, João Paulo! Boa tarde, a Casa Bona e o deputado Roberto Mesquita, destacando o primeiro expediente da sessão plenada nesta sexta-feira, o plano plurianual, o PPA 2016-2019. Na matéria encaminhada à Assembleia, na última quarta-feira, dia 30 de setembro, estabelece de forma reorganizada as diretrizes com objetivos e métodos da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, além de desperdícios relativos a outros problemas de interesse do governo do Estado. O plano plurianual vai orientar a ervação da lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, e da lei orçamentária anual, a Lua, no período. O deputado ressaltou que o plano prevê investimentos da ordem de R$ 101 bilhões para os próximos quatro anos. Vamos ouvir o que disse Roberto Mesquita, do Parque do Verde, ao programa João Paulo Monteiro a respeito do PPA 2016-2019. Nós anunciamos para ressaltar a importância do plano plurianual que está tramitando na Assembleia Legislativa. E é nesse plano plurianual que nós traçaremos as políticas para os próximos quatro anos. E nesse plano estão abraçados todos os temas, habitação, cidadania, desenvolvimento, indústria, moradia, todos os temas que interferem na vida das pessoas. Não tem problema para que as pessoas participem, discutam. Nós estamos estimando R$ 101 bilhões para gastar nesses quatro anos. E nós precisamos ver o que desses R$ 101 bilhões sobra, porque grande parte são despesas já carimbadas, para que nós possamos cravar uma marca que faça com que o Ceará continue a crescer. Continue a crescer, mas oferecendo oportunidade. Continue a crescer, mesmo numa crise severa como a que nós estamos vivendo, mesmo numa crise severa como a que a nação está vivendo. Nós precisamos também dizer que nós não brigamos mais com a natureza, nós somos seus aliados. Nós hoje nos queremos pegar o que a natureza nos dá de bom, o sol e o vento, para exportarmos energias, solar e eólico. Bem, esse é o deputado Roberto Mesquita. A deputada da Rua de Noronha, o sol da realidade, fez uso da tribula na manhã desta sexta-feira, e durante a ordem do dia, ela criticou o governo federal. João Paulo, a Dilma apresentou mais um pacote de maldades para os brasileiros. Ela poderá acabar o desconto da farmácia popular. Isso mesmo que você está ouvindo. Aqueles medicamentos que você se referia aí, que custam R$ 1,30, R$ 2,20. Agora, se a Dilma não liberar o recurso para continuar o desconto para o pobre comprar o medicamento, poderá aí, com certeza, correr muitos cidadãos e cidadãs nas filas dos hospitais, e até mesmo sem condição de comprar o remédio. Para você ter ideia, a deputada criticou, porque o remédio que custa atualmente R$ 1,20, se tirar esse desconto de até 90%, dado pelo governo federal, esse medicamento poderá ficar 35 vezes mais caro, ou seja, passará a custar até R$ 70. Portanto, a deputada abriu os olhos das autoridades para que tomem providências e não deixe que essa maldade feita por Dilma Rousseff se concretize. Até porque o pobre, além de massacrado, continua sofrendo na gestão de Dilma Rousseff, foi o que disse a deputada dos irmãos, Aderlânia Noronha. Mas nós vamos à Brasília, meu caro João Paulo, porque tem informação a respeito dessa questão que a Dilma está fazendo na redução de oito ministérios. Ela cortou oito ministérios e anunciou também uma redução de 10% do próprio salário e dos ministros dela. Em discurso do Palácio do Planalto, a presidenta Dilma anunciou hoje a reforma administrativa do governo. Vamos ouvir informações. Queria dizer aos senhores que todos os países, todas as nações que atingiram o desenvolvimento, elas construíram estados modernos. Esses estados modernos eram ágeis, eficientes, baseados no profissionalismo, na meritocracia e extremamente adequados ao processo de desenvolvimento que cada país estava trilhando. Nós também temos de ter esse objetivo. O Estado brasileiro, em especial o Executivo, ele deve estar preparado para assumir uma dupla função. De um lado, ser o parceiro da iniciativa privada em todas as circunstâncias necessárias ao crescimento do país. E de um lado, assegurar igualdade de oportunidades a todos os cidadãos, a todas as cidadãs brasileiras. A Dilma Rousseff disse que nessa situação fica assim, João Paulo. Os salários dos ministros, uma redução de 10%. O vencimento da presidenta, que atualmente é de R$ 30.934,70, passará para R$ 27.841,23. O vice-presidente, Michel Temer, que recebia um salário aí com condições favoráveis, vai ter também a redução de 10%. E na reforma divulgada, como eu disse a você, Dilma anunciou a diminuição dos 39 atuais ministérios para 31 ministérios. Vamos ver essa questão porque ela gastava um total aí de R$ 1.268.322.700. E agora ela vai gastar só R$ 918.760,55. Uma economia de cerca de R$ 350 mil por mês. Portanto, ela está criando juízo na cabeça e esperamos que ela realmente respeite o cidadão e o contribuinte brasileiro. Essa é a informação. E para concluir nosso trabalho, só desejar aí um final de semana excelente para todos que sintonizam a maldiência do rádio. O Milton aí na portaria da Assembleia, o senhor José Ribeiro López, Dona Maria Melo e o José Martins, lá em Guaraciaba do Norte. O nosso companheiro Carlos Federico Gomes, o Matheus Noronha, lá em Parambuco.